O Universo chora, o sol se apagou A ilíça, o amor, o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado, ele levou Nevou, levou Deus Pai me abandonou, cessou seu respirar Em terra se encontrou, o Filho A terra começou, a morte enfrentou Todo o bordeiro dos tempos, vencido foi A terra estremeceu, sepulco se abriu Nada bem será, seu grande amor A morte onde sabe, o rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre é voltado Pra sempre amorado La sempre é livre Que é suscitou O rei ressuscitou La sempre é exaltada Da sempre a morada, da sempre a viver, Jesus é tão, Jesus é tão. Até se me descer, o sepulcro se abrir, a nada vencerá, seu grande amor. Amor, Senhor, desaz, o rei, Jesus é tão bom, ele venceu pra sempre. Eu sei que exaltado é, eu sei que adorado é, eu sei que ele viu e ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O odeio vem seu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O odeio vem seu. Cantamos aleluia. Todos os dias, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Estes fiel em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Estes fiel em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Estes fiel em todo o tempo, na escuridão. Estes fiel em todo o tempo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu pai, meu amigo, és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão bom Todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Tu és fiel És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus 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 A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incentivar, vem me incentivar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incentivar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incentivar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incentivar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incentivar. Pra você Nós deixamos Jesus Nós deixamos Jesus Nós deixamos Jesus Pra você Tu és o morador 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 Vem Jesus Vem Jesus Pode entrar Pode entrar Mude todas as coisas De lugar Mude tudo De lugar De lugar Eu trago flores Flores que fazem rir Da vida E ao invés de esconder Debaixo da frente O seu assade Eu tiro a sujeira Jogo no lixo E deixo Eu fico Purifico A casa onde eu pretendo Habitar Onde eu pretendo Habitar Onde eu pretendo Habitar Se você Seu nome Pega sua palmação E te dará Seu nome Jesus Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Oh Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome Vem me incendiar Apareça Que o teu nome Vem me incendiar Vem me incendiar Antes de eu falar Cantava só Tem sido Tão, tão bom Antes de eu respirar Se parte Tua vida Tem sido Tão, tão bom Pra mim Oh Impressionante Infinito Sato Amor De Deus Oh Que deixa As noventa e nove Só pra mim O carro Posso Amor Vem me incendiar Mesmo assim Se entregou Tão impressionante Infinito Infinito Sato Amor De Deus De Deus Amor De Deus E o perigo eu fui, mas teu amor eu tô por mim Tô vencido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou Tô vencido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ansado amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso lutar, nem descer Mesmo assim se enrepou Oh, impressionante, infinito, ansado amor de Deus Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, 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 pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ansado amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove Oh, impressionante, infinito, ansado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ansado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ansado amor de Deus Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como eu sou o pão da vida Eu sou a Jeová, eu sou a Jeová, eu sou a luz no fim do túnel E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou a Jeová, eu sou a Jeová, eu sou a Jeová, eu sou o pão da vida E no túnel almoça quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade ou na dificuldade Eu não quero algo de momento Eu cruz com relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai Eu sou teu pai, é só chamar Eu sou teu pai, é só chamar Eu sou teu pai, é só chamar E não preciso de formalidade Eu quero intimidade Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei encontrar Em nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que seja infinitas Seus bênçãos eu irei contar Ah, 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 ah E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas pensões Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu irei contar Mil graus, os altas é o som do céu Brasada! Sai com o jovem eu tenho um livro Aleluia! Aleluia! Na presença dos homens Na presença dos anjos Por sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você lembra do minhas vitórias Eu te louvarei Te louvarei Eu sou um fritor na terra Todo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus, te maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na presença Pra receber o seu poder Quanto mais o tempo passa Nós quero ver O povo cai Eu vejo a canta O inimigo vai ao chão O povo ignora nas cabeças Meu grau de chão Meu grau de chão O som da festa vai subir Sua glória descerá Ouvirá o novo som De aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Ouvirá o novo som De aleluia 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 A presença dos homens A presença dos anjos Sempre eu te louvarei 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 Eu entro na presença Pra receber o seu poder Te louvarei 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 E aleluia! Sou na festa, mas o fim, a fome de serão. Sou virado no curso de aleluia. Sou na festa, mas o fim, tua glória de serão. Sou virado no curso de aleluia. Aleluia! Mais alto! Aleluia! Aleluia! Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixe eu te usar para curar, e quando eu te uso, eu te curto de tudo que te faz chorar. deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te usar para curar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. 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 Eu te enxerguei, eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O que eu preciso O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem E apoderam-te de mim Vem Espírito Santo de Deus 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 O que eu preciso Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O que eu preciso Espírito Santo de Deus E apoderam-te de mim Quero mais de Ti Que grande amor Naquela via dolorosa Sem terror Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor A estrela da manhã O peiro de Deus Palavra em mim Pense em fim da paz Cante em mim eu chamar Santo de Israel Dois do mundo Cala, alívio Jesus, Jesus Pia, alívio Jesus, Jesus Pia, alívio Jesus, Jesus Pia, alívio Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Eu sei quando a estrela Vai banhar Faleiro de Deus Palavra em mim lá Piscife da paz Grande ao chavar Santo de Israel Eu me rendo ao seu amor Pia, alívio Jesus Jesus, Jesus Jesus Galiléia Jesus, Jesus Galiléia Jesus, Jesus Galiléia Jesus, Jesus Sous-titrage ST' 501 Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer em pães para provar Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não vou, não vou, não vou, não vou Me lembram as tuas palavras do Senhor Por esse mês Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é ruim pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Não posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é ruim pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir Hoje a aliança Eu de promessas Deus que não é ruim pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Minha esperança está Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir Eu de promessas 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 Minha esperança está nas mãos de aliança Os olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de começas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se unir Deus de aliança, Deus de começas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Sua filha Não é o mesmo Deus de aliança, Deus de aliança Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro sim Deus proverá 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde É adorar quando a vitória não chega É adorar quando a vitória não chega É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no vale ou no deserto Quando lhe falta tudo É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar a Deus no vale ou no deserto Quando lhe falta tudo Amém Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu poder Meu coração é o Teu altar Teu poder Contentar Contentar Te damos honra Teu poder Teu é o poder Teu é o poder Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória vou tentar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito e me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser entrar Quando você quiser entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto E me leva pra perto Das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Eu vou ter como uma flecha Que estoura em meu peito e me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato Eu vou ter como uma flecha Eu vou ter como uma flecha Eu corro de pressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Eu vou ter como uma flecha Eu quero conhecer Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Não há doença Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua mão Mas tua voz me acalmou Todas ordem As estrelas E ao ar Os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Que tudo seja Que o néle Que o melhor Que tudo seja Para os que nele creem Se acalma Te acalma Que tudo seja Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobra por ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu sua meiga voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário O ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o corpo livre O cego tem que enxergar Chora e grita e toque dele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compôs essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritã O coxo andou e abandonou a sua cama Chorou surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morro e o filho O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Música Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Oh Oh A casa é tua, es própria Escute E eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho eu estou indo lá, pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé, não perca a tua fé Talita cume, levanta menina É uma ordem Talita cume, levanta tem vida Tem vida, tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mece na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Levante suas mãos agora em direção a tua casa Eu não sei se você, o jeito que você se encontra Mas eu quero profetizar sobre a tua casa Passa nessa casa, Jesus Entra nessa casa, Jesus Cura essa família, traz vida Traz vida, traz vida Pai nessa casa, Jesus Entra nessa casa Cura essa família Pode entrar, pode fazer morada Agora, agora Agora, oh Por essa família Traz vida, agora, agora Passa lá em casa, Jesus Muda tudo de lugar Muda tudo de lugar Pode entrar, a casa é tua Pode fazer morada Pode fazer morada Passa lá em casa Oh, Deus Pode fazer morada Senhor Mora em minha casa Hoje para sempre Hoje para sempre, Senhor Pode morar Pode habitar Oh, oh Mora em minha casa Amor Oh, oh Legenda Adriana Zanotto